Antes de trabalhar na Havan, fui costureira por nove anos no meu primeiro emprego. Quando tive a oportunidade de vir pra cá, há 27 anos embarquei numa experiência totalmente nova. Não imaginava tudo que iria acontecer. Desde o primeiro dia, sabia que havia encontrado meu lugar. Comecei como vendedora, me tornei líder e gerente. Um dia, um cliente me pediu uma lista de casamento. Eu fiz à mão. Hoje, este é um dos diferenciais da nossa empresa. Nesta época, as lojas fechavam às 19h e, vendo a dificuldade dos nossos clientes que queriam comprar após este horário, propus que ficássemos abertos até às 22h. Deu muito certo. Atualmente, sou supervisora, faço auditorias, sou responsável pela equipe de supervisores regionais, crio novas lideranças e ajudo a deixar tudo dentro do padrão Havan. Viajo o Brasil inteiro para visitar as nossas 155 lojas, que, por acaso, conheço quase todas. Às vezes, saio na segunda e volto no sábado. Já cheguei a visitar 17 filiais em uma semana. Temos muito trabalho, mas gratidão é pouco para definir o que sinto fazendo parte dessa família e por poder realizar meus sonhos aqui. Meu nome é Sandra Maria Zanon, S.A., e trabalho para mim na Havan. Tchau. 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 Tchau.